Boa tarde, bom, tô chegando aqui no condomínio Parque das Águas, então aqui ó, essa é a lateral, a parte externa, aqui a gente tem outro condomínio, né, que é o Vale do Sol, ok? Essa aqui não é a entrada definitiva, a entrada definitiva é ali, ok? Essa é a porteira da antiga fazenda, hein? Vamos lá, aqui já são as ruas, ó, da quadra 1 e 2, é 1 e 3. Então a topografia desse condomínio, ela impressiona, a posição dele é muito boa. Aqui se não fosse a vegetação, entregaria muita vista pro lago, ó, porque é alto. Daí aqui ó, essas quadras aqui, esses lotes aqui, tudo tem vista pro lago, ó, e lote com parcela boa aí, 899. Ali são as quadras de reserva, quadra 4, todas as quadras aí, fundo pra app, né, daí de lá, a partir de lá já é... Já é vista pro lago ali, vista livre e fundo pro lago também. Então estamos terminando de abrir as ruas aí, ó. Não vou abrir o vidro porque senão vai ficar... Vai ficar meio ruim, ó, a poeira aí. Mas é muito boa mesmo. Aqui já tem bastante lotes vendidos aí. Tem uma caixa de zofor aqui, mas ela faz muito barulho. Estamos cascalhando, né, estamos preparando tudo aí. Deu uma adiantada boa. Ah, fechou aqui já aquela rua, ó. Não sei se já tá pronta a outra ali. Vamos ver, quadra 9. Ah, essa aqui é quadra 9, ó, quadra boa. Muito lote aí com vista pro lago aqui, ó, na quadra 9. Acho que aqui dá pra gente passar. Aqui é onde era a sede da fazenda, né? Estão trabalhando, a rua vai passar aqui. Então a gente vai ter a quadra 12 ali, assim. Olha esses. Que slotão bonito, ó. Tudo com vista pro lago, ó. Todos os lotes aqui entregam vista pro lago. É de caju, carregadinho, já. Essa aqui é uma rua provisória, tá? Tô passando por ela aqui, mas ela não é. Essa aqui vai... A gente vai tá dentro de lote aqui. A rua vai passar um pouco aqui acima. A definitiva. Vai cruzar com essa aqui, ó. Essa aqui já é rua definitiva. Então aqui a gente tá passando dentro de lote, na verdade. É muito, muito lote com vista pro lago aqui, ó. Olha esses lotes aqui, ó. Tudo planinho, ó. Bom, árvore boa no lote, né? Que você não precisa, já pode manter assim. E daí, ó, vista pro lago, ó. Condomínio de lá. Real Vila Alexânia. E o de cá, Porto do Sol. Mas é muito lote bonito aqui. Muito, muito mesmo. Olha só. E não precisa fazer muita coisa, não, pra corrigir aqui, porque não é grota, não precisa fazer platô, né? Só fazer um corte e o lote tá pronto pra construir. Essa rua ali ainda não abriu, então essa rua aqui vai passar ali, ó, na sede. A rua principal vai passar aí. De frente à sede. Eu vou fazer um giro aqui pela quadra 20, que é uma quadra que tem mais procura aí por lotes laterais pro lago aí. Toda essa lateral aqui é fundo pra PP, né? Então ali abaixo já é lago. A gente começa ali, ela tem o início ali. Todos esses são lotes aí com fundo pro lago. Dessa lateral aqui. Todos com vista larga. Por que não tá dando pra pegar bem aqui? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. Não, vou continuar. Quadra 16, lote 5, 6. Eu acho que essa quadra aqui... Não, esses lotes eu acho que estão livres aí. Eu acredito que sim. Acho que vendeu todos ali da 18. Então essa quadra aqui é a 20, ó. Da frente ao lote 14. Aqui é o lote 15. Lote 16. Aqui é o 16. 17. Vou parar aqui pra fazer um vídeo desses lotes aqui. Pra filmar esses lotes aqui. Esses lotes que são muito bons. Eu estive aqui com o cliente. Semana passada. Era lá, deixa eu preparar, deixa eu. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Eu tô em frente ao lote 18. Piquete do lote 18. Esse aqui é o lote 18. Olha a vista desse lote aí. O outro piquete dele tá lá. Então ele acha que ele tem... Tem 20 ou um pouco mais. Tem 20 de frente, é isso. Esse aqui é o lote 18. Eu já entrei aqui até o final do lago lá nele, ó. Quando tirar aqui, ele tá abaixo com relação ao nível da rua aqui. Porque foi levantado, né? Mas olha só. Não precisa fazer nada ali. Vai nivelar pra construir. 17, outro lotam top. Esses aqui da quadra 18 já foram vendidos. Ó, 17. Lote 17. Tem até um pezinho de mamão ali, ó. Lote 17 da quadra 20. Lotaço, ó. Olha isso. Olha a vista desses lotes. Fala sério. Ele vem aqui, ó. Então a frente desses lotes. Lote com vista livre aí pro lago, ó. Vista livre. O 16, a mesma coisa. Aqui. O 16 ainda tá bom. Piquete dele ali. O 17... Não, o 15 é que começa a abaixar ali. Que é meio na abaixada, ó. Mas o 16... O 17 e 18 são lotes top. Não tem grota, tá? Livre de grota. Olha aqui. Lote 16, ó. Topzão demais. Daí o 15... O 15 é o piquete dele tá pegando. Então ele tem metade ali da grota. Provavelmente ele seja um lote mais... Com a parcela mais barata aí. Deve ser 1.399. Tô falando por alto, eu não sei. Não imprimi a tabela, não tô com ela aqui. Mantendo os arquivos no celular, hein. Mas olha... Olha só esses lotes aí. Fala sério. Pra você que quer um... Um condomínio bacana, perto... O IGP-M é limitado a 12%. No pior cenário, é 1% ao mês de correção. Então... Você não tem condomínio aí vendendo com esse IGP-M limitado a 12%. A maioria é 17%. Os concorrentes aí mais fortes é 17%. Olha só a vista. Condominizão ali com praia. Fazendo praia lá. Eu acredito que seja o Scarpa de Abadiânia. Vou continuar o vídeo aqui. Bom, tô continuando o vídeo aqui, então. De frente o lote 18, né. Aqui é o 18. 19. 19 já é um pouco mais baixo, né. 19. Lote 20. A vista. É porque tá com a vegetação aí, ó. 21. Que já é frente pro 21. Que já é o 22. Vou parar o carro aqui na parte alta. E vou fazer, filmar esses lotes aí. Que são... Sinceramente, são lotes que... Que são... Espetaculares. Literalmente. Eu vou conferir aqui, porque aqui parece que já vendeu... O 20... Já vendeu o 24 e o 25 aqui dessa quadra. Eu tô em frente ao 24 aqui agora. Isso. Aqui é o 24. Olha o piquete dele aí. Esse é o 24. Esse tá vendido e vendeu o 25 agora. Tava com o cliente aí pro 25. Ele não pôde vir. Felipe! Se você ver esse vídeo aí, Felipe, ó. Eu cheguei a te oferecer. Esse lote aqui, 25. Olha a vista desse lote aí. O 26 também tá disponível, tá, Felipe? O 26 ali, onde tá esse cascalho. Eu posso... Sim, ele tá disponível. Me lembre dele. Vou filmar os que estão disponíveis aqui. Então, o 24, tá? Bloquear. Olha a vista desses lotes. O que que é isso? Aqui é o seguinte. Entrada de 6 mil reais. A gente parcela esses 6 mil reais. Você tem 60 dias de carência, né? Dois meses pra começar a pagar as parcelas. Parcela desse lote aqui, um 599. Vou filmar o 23 aqui, porque é um lotasse e ele tá disponível. O 24 vem até aqui. Eu tô em frente ao 24 aí. Esse é o 23, lote 23. Top também, ó. O piquete dele tá ali baixo, ó. Mas, ó, metade do lote aí é livre. Tem vegetação que tá bloqueando um pouco mais da vista. Aquela vegetação ali é mais baixa, ok? É isso, mas são mega lotes. Eu vou subir um vídeo de drone agora, daqui. Pra filmar exatamente essas quadras aqui. Então, a gente tem livre 20. Vem, ó, canarim. Que gracinha. A gente tem disponível 23, 22. 22 é aqui. Que termina o 23. Esse aqui é o lote 23, ó. O piquete ali, perto do carro. Perto daquela ravorezinha ali, ó. Esse lote aqui é o 23. Olha a vista desse lote. Desculpa, pessoal. Mas, é muito, muito bacana mesmo. Fala sério. Vou filmar aqui, porque daí do carro dá pra saber a posição, ó. Tô exatamente no mesmo... Tô no nível da rua aqui. Eu tenho 1,64m. Olha só. Esse é muito lindo. Esse 24, 25. São lotes aqui. Então, eu vou finalizar aqui, pessoal. O vídeo ficou longo pra caramba. 10 minutos e 45. E vou subir um vídeo de drone. Um abraço. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. E aí E aí Vamos lá.